Número 6. Número 6. Eu quero partilhar com vocês o tema A Graça que Salva a Família. Eu quero partilhar a leitura desse texto que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 6. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Está escrito assim na palavra de Deus. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele mesmo tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor, preste atenção nisso, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Diz-se o Senhor, farei desaparecer da face da terra, o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Até aqui, meus irmãos. A graça que salva a família é o tema da nossa mensagem nessa noite. A graça que salva a família. O relato bíblico vai dar conta que, com a entrada do pecado no mundo, com a quebra do pacto que Deus havia feito com os nossos primeiros pais, a Bíblia vai dar conta que a relação do ser humano, dos nossos primeiros pais com o Criador, ela ficou prejudicada, foi rompida, na verdade. E uma vez que essa relação foi rompida, isso traz reflexos do dano que isso provocou, não apenas nessa relação do homem com o seu Criador, mas também do homem com o seu semelhante, e como um símbolo dessa relação do homem com o seu semelhante, o elemento central é a família. A relação familiar ficou completamente prejudicada. A relação do homem com as criaturas ou com a criação de Deus também foi danificada. A partir de então, essa relação do homem passou a ser uma relação tirânica, em que ele já não cuida mais daquilo que Deus criou. Ele relaciona-se com as coisas que Deus criou, para tirar proveito daquilo que Deus criou. Com esta violação ou com esta quebra do pacto, o homem foi se distanciando cada vez mais do seu Criador. E à medida que ele vai se distanciando, ele perde o referencial, ele perde aquele elemento que é o próprio Deus, que é a pessoa de Deus que norteia a sua conduta, a sua relação, não só no que tange a relação com Deus, mas a relação com o seu semelhante e com as criaturas, ou com as demais criações, criações ou criaturas de Deus, melhor dizendo. Os valores absolutos foram relativizados, foram tripudiados. Os princípios foram deixados à mercê da própria sorte. E o homem passou-se a viver de acordo com os ímpetos e o desejo do seu próprio coração. Só para você perceber que esses valores e os princípios estabelecidos por Deus foram deixados de lado, a partir de então surge a poligamia. O casamento que foi criado por Deus, a família que é uma instituição divina, e que tem como marca a monogamia, o casamento entre um homem e uma mulher, uma mulher e um homem, agora é deixado, é tripudiado. A violência se torna uma marca da situação em que o homem se encontra na sua relação com o seu semelhante. De sorte, meus amados irmãos, que quando nós olhamos para o capítulo 3 do livro do Gênesis, e chegamos até este capítulo que nós lemos nestes primeiros dez versículos desse texto, nós olhamos, e a impressão que eu tenho é que, ao olharmos para esse texto, é como se nós estivéssemos olhando para uma fotografia, uma foto da nossa realidade social. Porque o ser humano, conquanto ele nunca, jamais, deixou de ser religioso, entretanto, ele continua praticando as mesmas coisas, cometendo os mesmos pecados, só que a cada dia que se passam esses pecados, essas práticas, elas vão se avolumando. Elas vão se tornando mais presentes em todas as camadas da sociedade. É como se nós olhássemos e encontrássemos aqui, nesse texto, uma foto, portanto, com cores fortes, vívidas, que você olha para aquele cenário, para aquela situação, e você tem a sensação que os nossos dias não são melhores. São iguais, são semelhantes aos dias em que viveram os patriarcas, e, de modo particular, Noé e sua família. Um problema que vai graçando, que vai tomando conta, que vai permeando toda a sociedade, e com isso, a família está dentro desse contexto. Porque dentro deste fluxo do texto bíblico e da história da redenção, Enquanto o texto faça menção de indivíduos, ele se preocupa em mostrar essa estrutura social, e dentro dessa estrutura social está a família, que é atacada. Está a família sem reverência, sem temor, diante de Deus. De um povo que não se curva diante de Deus, de um povo que vai se distanciando de Deus cada vez mais. E os seus pecados vão fazendo com que Deus tenha que tomar uma medida. Porque Deus, Ele é santo, Deus é justo, Deus tem uma lei, e esta sua natureza santa e essa sua lei reivindica que o infrator seja punido. E dentro desse contexto macro, portanto, nós vemos que Deus vai agir. A sua natureza o impele a isso. Os seus atributos exigem de Deus, da sua natureza, da sua essência, tal como Ele é, que os homens sejam punidos. Deus, então, vai punir os homens. Meus irmãos, dentro desse contexto, nós vamos perceber nesse fluxo da história que a relação familiar está doente, está marcada por essas tensões, pelas desavenças, por esta vida que tem como marca a violência. Eu quero mostrar para você nesse texto, nesse capítulo 6, que a maldade do homem leva a um nome aqui, é violência. E como que isso vai atrair o furor de Deus? Só para você perceber e para rememorar, o primeiro homicídio foi cometido no contexto da família. Caim, que tinha um coração mau e era invejoso, que tinha um coração, um recipiente do seu coração, era abrigado pelo ódio, ele arremeteu-se contra o seu irmão e matou o seu irmão no contexto de família, num ambiente onde devia ser regado pelo amor, pela gentileza, pelo abraço, pelo beijo. Nós vemos um irmão derramando o sangue do outro. E depois desse ambiente, desse contexto da família, você vai para o capítulo de número 4 e você vai perceber que Lameque, ele vai nessa mesma linha, ele é descendente de Caim, ele é tão mau quanto o seu progenitor. Diz o texto no versículo 4, versículo 23, capítulo 4, 23, e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilar, ouvi vós, mulher de Lameque, e escutai o que eu passo a dizer-vos, matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque ele me pisou. Sai do ambiente a violência, portanto, o homicídio, sai do contexto da família e avança agora para o contexto da sociedade. E nesse contexto que nós lemos, portanto, você vai perceber que quando nós chegamos no capítulo de número 5, capítulo 6, no versículo 7, o mesmo verbo que é utilizado por ocasião, ou que foi utilizado por ocasião quando Deus termina de criar todas as coisas, e diz a Bíblia que Deus viu que tudo quanto fizera, era bom. Deus, na sua forma poderosa, sábia, quando ele termina de criar, ele olha e ele fica como, podemos empregar assim a linguagem, maravilhado, ele viu que tudo era muito bom. Mas o pecado entrou na história da humanidade. E agora, quando Deus olha, o texto não precisa o tempo, mas o certo é que nesse espaço-tempo, agora, quando Deus olha, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Note que agora, mesmo Deus, que antes olhou e viu que tudo era muito bom, agora olha e vê a maldade. E note que o texto vai mostrar que é uma maldade generalizada, havia multiplicado na terra, era uma maldade contínua, era continuamente mau, era uma maldade planejada, mau todo o desígnio do seu coração. Você deve concordar comigo que alguma das nossas maldades são resultado do nosso ímpeto. Algumas vezes, na nossa relação uns com os outros, essa maldade se evidencia do nosso ímpeto pecaminoso, nós nos arremetemos uns contra os outros, dentro da nossa fúria, de um contexto que nós nem pensamos, somos dominados por conta da nossa maldade. Mas há maldades, existem maldades que nós planejamos fazer. A nossa mente engenhosa, nós ficamos maquinando mal, como realizar, como falar, como dizer, como executar. Talvez você, rememorando a sua própria história, a sua experiência, se recorde de uma situação em que você planejou praticar maldade, não no ambiente da sociedade lá fora, mas dentro da sua própria casa. Você dormiu pensando, você acordou pensando, você ficou durante o dia pensando, como realizar e praticar maldade. Aqui Deus descreve, o Senhor Deus olha e vê essa maldade generalizada, essa maldade multiplicada, essa maldade constante, essa maldade planejada. E a pergunta é, é diferente dos nossos dias? Isso que nós vemos no texto é diferente dos nossos dias? Isso não continua acontecendo nos lares? Isso não está presente nas famílias, na sociedade brasileira e no mundo? Nós não vemos isso nas nossas cidades, nas nossas metrópoles, nos nossos bairros? Mas como se não bastasse, meus irmãos, esse tipo de situação, de prática no mundo, nós vemos também que há algo que vai atrair o juiz de Deus, que é a poligamia, que é o casamento misto. O texto introduz, muito embora, alguns teólogos dizem que os filhos de Deus aqui, que são mencionados, alguns teólogos dizem, não, isso aqui é uma menção aos reis, resistente naquele tempo. Alguns dizem, não, isso aqui trata-se dos anjos. Entretanto, eu penso que aqui o texto é abordado para falar da linhagem piedosa que vem de sete, destes homens que vêm da linhagem de sete, de uma linhagem, vamos dizer assim, crente, e que, entretanto, casa-se com mulheres não crentes. E o meu modo de olhar para esse texto, e eu não estou sozinho, é que o texto se ocupa o tempo todo de falar do homem, o homem, o homem, o homem, o filho dos homens, para mostrar essa descrição geral, dentro desse contexto, que há a poligamia, e que há também o casamento misto. Nesse contexto, porque enfraquece o povo de Deus, nesse contexto em que traria o juízo de Deus, como, de fato, estes elementos são elementos e que fazem ou que fizeram com que Deus tomasse uma medida. Mas nesse contexto desse emaranhado de pecados e de maldades, eu gostaria que você notasse que essa maldade, ela passa a ser a denominada de violência. Veja comigo o versículo de número 11 deste capítulo 6. Diz o texto assim, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de quê? Cheia de violência. O homem estava praticando violência contra o seu, semelhante contra o outro, e foi criado a imagem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa que há para você nessa ocasião, nesta noite, neste início de noite. Você sabe quando é que nós praticamos violência uns contra os outros? É quando nós perdemos a compreensão da dobreza que é o ser humano, que foi criada a imagem de Deus. Quando você não tem isso muito bem assentado, quando nós não temos isso bem assentado em o nosso coração, nesta forma de nos olharmos, nesta forma de nos relacionarmos, nós estamos sujeitos a praticar as violências mais terríveis uns contra os outros. Porque se isso ocupar o nosso coração, se isso nos dominar, se isso alterar a nossa visão, a nossa compreensão, a nossa cosmovisão em relação ao outro, o nosso trato muda, irmãos. Se isso alterar, se você olhar para as Escrituras, o modo como Deus descreve o homem, é Deus quem fala que o homem é quem é, que o homem deve ser olhado dentro desse prisma em que deve ser valorizado e tratado com louvor, com honraria, porque ele é imagem e semelhança de Deus, o nosso trato uns com os outros seria alterado drasticamente. A sua relação com seus filhos mudaria, a sua relação, homem, com a sua mulher mudaria, a sua relação, mulher, com seu esposo e com seus filhos mudaria, a nossa relação com a sociedade, com aquele que está na sarjeta, a margem da sociedade, o morador de rua, o mendigo, mudaria, nós passaríamos a olhar para a pessoa tal como a Bíblia descreve que é o homem. Ele é imagem de Deus, não importa se ele ocupa status na sociedade ou se ele está à margem da sociedade, banido do convívio dos outros. Ele é a imagem de Deus. Quando nós empreendemos essas nossas malignidades, mostra que nós ignoramos o que Deus diz ser o homem. Aqui, portanto, Deus olha para a terra e Deus percebe que a terra está cheia de violência. Versículo de número 12 e 13 diz assim, Enviu Deus a terra e eis que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia, veja novamente que o texto volta a repetir, a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Veja, portanto, que este olhar de Deus, é Deus quem está descrevendo essa situação, ele chama de maldade, Deus viu a maldade, depois Deus dá nome à maldade. Que maldade que é? Violência. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos vários modos pelos quais nós praticamos a violência. Em 2016, na sociedade brasileira, foi feita uma pesquisa quanto à cultura do estupro, talvez você tenha lido, tenha escutado, e constatou-se que a cada 11 minutos, estatísticos, números disseram isso, que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, às vezes mulher, às vezes moça, às vezes crianças, na sociedade, e às vezes pasmem, e vocês sabem disso, no ambiente familiar. Em 2017, constatou-se que a cada aquela lei, Maria da Penha, constatou-se e trouxeram os números que a cada 7 minutos e 2 segundos, uma mulher é violentada fisicamente, sofre violência física. Em que contexto? Dentro de casa? Pelos seus companheiros? Mas existem outros modos de praticarmos a violência. Existem violências que são violências verbais. Quantas vezes nós nos ferimos dentro desse aspecto em que nós verbalizamos palavras duras e ríspidas, que abrem uma ferida, que adoecem a alma. Quanta gente dentro da relação familiar estão adoecidas, quantas pessoas, meus irmãos, por conta dessa nossa prática violenta, por meio das nossas palavras. Quanto a gente violenta o outro emocionalmente, fazem chantagem. Tem marido que fazem chantagem com o seu cônjuge. Tem mulher que chantageia o seu marido. Tem filhos que promovem isso e fazem um verdadeiro aprisionamento emocional. Gente doente, porque sofrem agressões emocionais, violências emocionais. Não é melhor do que a geração de Noé. É interessante que dentro deste quadro, deste cenário que nós olhamos para este texto, nós vemos aspecto de anormalidade e de normalidade. Nós vemos os aspectos da anormalidade nessa relação do trato uns com os outros, como nós vemos, vimos aqui no texto. Mas nós vemos também, de acordo com o próprio ensino escatológico do Senhor Jesus, quando Ele, então, fala da sua segunda vinda, Ele diz que esse período era um período que tinha a normalidade da sociedade. O que eu quero dizer com isso? É que Jesus disse que nesses dias as pessoas comiam, as pessoas bebiam, as pessoas casavam e davam-se em casamento. As pessoas tinham as suas celebrações, as pessoas tinham as suas festas. É diferente dos nossos dias? Nós vemos essas contradições, esses paradoxos, essas coisas que estão presentes na sociedade, mas nós continuamos o nosso dia a dia, nós comemos, nós bebemos, nós nos encontramos, nós festejamos, nós viajamos, nós celebramos a vida dentro desse contexto, às vezes do nosso próprio modo. Nós nos casamos, nossos filhos se casam, e nós nos regozijamos com isso. Mas dentro desse contexto, com quanto essas coisas normais da vida, da existência humana, estivessem presentes, comer, beber e se divertir, entretanto, isso não anula as práticas pecaminosas, e essas práticas pecaminosas atrairão, e como de fato atraíram, o juízo de Deus. O que nós precisamos entender nessa noite aqui, dessa graça que salva a família, é duas coisas. Nós precisamos entender que esse texto é um alerta para as famílias contemporâneas, mas esse texto também traz uma esperança para as famílias contemporâneas. Esse texto nos alerta sobre as nossas práticas maldosas, malignas, pecaminosas, nesse âmbito em que distanciamos de Deus, e por perdermos o referencial de Deus, cometemos essas coisas. Mas esse texto também traz esperança. Esse texto mostra que nesse enredo, nesse registro histórico, a graça de Deus também se manifesta. A graça de Deus vem para preservar, para alcançar, para mudar a sorte, para fazer de gente, no meio de gente, testemunha do amor de Deus. E é isso que eu gostaria, depois dessa longa introdução, partilhar com vocês, algumas verdades sobre essa graça que salva a família. A primeira coisa que eu gostaria que você se atentasse para esse texto, que está no versículo 8, a versículo 7 e 8, é que ela salva da condenação. A graça que salva a família, salva da condenação. Meus irmãos, notem, vejam que o texto, no versículo 7, diz assim, Agora, o magnífico está aqui no versículo 8. Ah, esse porém aqui é extraordinário, irmãos. Porém, dentro do contexto em que Deus está falando de uma sentença de juízo, de um contexto em que Deus está falando que a sentença já foi lavrada, que a condenação virá, que os homens serão punidos, que Ele vai fazer com que o homem desapareça da terra, que Ele vai eliminar a maldade, para eliminar a maldade, Ele vai ter que eliminar o homem, que Ele vai remover a violência, mas para remover a violência, Ele vai ter que remover o homem da sua existência. Surge um porém. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Vejam que, neste mesmo contexto em que é apresentado essa questão, essa situação da sociedade, das famílias, dessa maldade, dessa violência, desse modo como o ser humano está se relacionando um com o outro, dessa decadência moral e espiritual, de uma sociedade totalmente alienada de Deus, a graça de Deus vai poupar uma família. Vai alcançar, no meio dessa multidão, uma família, que vai experimentar a doçura da graça de Deus, a redenção, por meio da mão de Deus, que esconde uma pessoa, no meio em que, o juízo de Deus vai ser manifestado. Nesse declínio moral e espiritual, Noé está ali com os seus filhos, com as suas noras e com a sua esposa, tocando a sua vida, também comendo e bebendo, e já havia casado os seus filhos. O que nós não podemos olhar, meus irmãos, porque nós cairíamos numa espécie de armadilha que foi combatida pelos reformadores, é que, via de regra, no meio da igreja evangélica protestante, a gente tem sempre em mente a questão da retribuição. Se a pessoa tem para oferecer, se a pessoa é, então Deus age em favor dela por conta daquilo que ela oferece a Deus por conta da sua conduta e como que as pessoas fazem isso e a meu ver é um equívoco dentro desse contexto histórico, desse registro especialmente. É porque o versículo de número 9, as pessoas costumam tomar esse texto para dizer, bem, se Noé alcançou ou aos olhos de Deus ele achou a graça ou a graça de Deus, Noé achou graça diante do Senhor, isso tem a ver e a meu ver é um equívoco e os reformadores combateram isso porque algumas vezes nós pensamos de modo equivocado que ele achou graça diante de Deus porque era um homem justo e íntegro. O que nós vemos no versículo de número 9 é uma síntese da história da existência de Noé após ser alcançado pela graça de Deus porque ninguém é justo, ninguém é íntegro, ninguém vive de acordo com aquilo que Deus exige sem que a graça tenha alcançado meus irmãos. Ele está num contexto que Deus está falando eu vou destruir os homens, eu vou fazer desaparecer da face da terra os homens, mas nesse contexto Deus exercita a sua graça, porém, Noé achou graça diante de Deus, Noé também seria condenado se não fosse o modo de Deus olhar com graça. O que nós temos portanto no versículo 8 é uma síntese da história dele depois de ser alcançado pela graça depois de achar graça diante de Deus ele se torna justo ele se torna íntegro porque antes é alcançado pela graça. A graça se manifesta para poupar para fazer deste homem com que ele fosse distinto dentro de uma sociedade distante alienada graça de Deus corrompida ímpia má Noé achou graça diante de Deus porém Noé achou graça diante do Senhor. Isso traz esperança para o nosso coração porque nesse contexto em que nós vemos essas atrocidades essas coisas que ocorrem que gera medo em nosso coração na nossa família na sociedade contemporânea brasileira nós somos arautos de Deus nós temos a esperança que a qualquer momento a graça de Deus pode alcançar uma família aqui uma família acular uma família que vai se tornar um referencial para outras famílias mas isso só pode ocorrer quando essa graça vem e salva a pessoa da condenação Noé achou graça diante do Senhor nosso Deus no contexto que Deus vai unir a humanidade essa graça portanto que salva da condenação que alcança a família é uma graça também que tem como a marca também que nós precisamos notar que ela concede a fé uma vez que essa graça se manifesta uma vez que essa graça alcança Noé que Noé é presenteado com essa graça de Deus quando ele acha a graça diante do Senhor a graça não está em Noé a graça está em Deus a fonte da graça é Deus é Deus que olha com graça e resolve agir para poupar e preservar essa mesma graça habilita aquele que é alcançado pela graça a crer e por que nós podemos dizer isso porque se você notar os irmãos da antiga dispensação a fé deles era da mesma natureza que a nossa e nesse sentido nós precisamos entender que da mesma forma que a fé foi gerada no nosso coração segundo o ensino do apóstolo Paulo na carta aos romãs no capítulo 10 porque a fé vem pela pregação e a pregação da palavra da mesma forma a fé que foi gerada no coração de Noé do Noé alcançado pela graça veio pela pregação a diferença é que o pregador que alcançou Noé foi o próprio Deus Deus não usou um agente ordinário nessa esfera o agente foi ele mesmo foi ele que chegou para Noé depois de constatar essa situação em que a terra estava cheia da violência em que a terra estava se corrompida em que isso ia cada vez mais se avolumando e se multiplicando Deus fala com Noé Deus o alcança e Deus fala Noé eu vou destruir a humanidade existe um escape Noé o escape é você fazer uma arca para você seus filhos suas noras e sua esposa e para os animais que eu quero que você coloque dentro da arca para que sejam preservados no contexto no contexto irmãos de ceticismo vamos dizer assim num contexto em que as pessoas não se curvavam diante de Deus em que as pessoas estavam distantes de Deus em que as pessoas ignoravam ao Senhor Deus a sua verdade os seus valores os seus princípios as suas normas este homem portanto é alcançado pela pregação do próprio Deus que se dirige a ele e apresenta a ele o caminho e dá a ele orientações seguras e como resultado como evidência desta fé que foi gerada o escritor aos hebreus registra este fato porque está escrito na carta aos hebreus 11 e 7 diz assim pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus aparelhou uma arca para a salvação de sua casa pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé o escritor aos hebreus no capítulo 11 ele começa cada versículo que faz menção desses heróis da fé destes homens que estão na arquibancada olhando para aqueles que estão correndo agora e ele começa sempre dizendo pela fé é pela fé que este homem dentro de um contexto em que as pessoas ignoram o Senhor ele então faz o que Deus está pedindo para fazer porque ele crê no que Deus está falando porque a palavra de Deus para ele é verdade é verdade absoluta é verdade inegociável ele crê e acolhe isso porque Deus alcança o seu coração com a graça e essa graça gera fé neste homem o habilitando a confiar em Deus de um modo completamente distinto da sua geração meus irmãos esta graça que alcança a família essa graça que alcançou você essa graça que alcançou a sua casa é uma graça que nos habilita a crer na palavra de Deus quando todo mundo está pisoteando quando todo mundo está ignorando nós cremos na palavra de Deus nós cremos que o Senhor Deus vai trazer juízo sobre essa terra nós cremos que Deus vai punir a humanidade desta feita não com água mas vai punir a humanidade nós cremos que o Senhor Jesus vai voltar nós cremos que o céu é o nosso lugar nós cremos meus irmãos mas só creem aqueles que são contemplados com a graça porque essa graça habilita a pessoa a crer essa iniciativa portanto em que Deus alcança este homem este modo como ele é alcançado vai ficar evidente por conta da sua fé de uma fé autêntica de uma fé que se concretiza na história quando nós podemos olhar e ver que esta fé é uma fé genuína que levou de fato e de verdade em conta o que Deus falou uma fé que seria evidenciada digamos assim pelas obras desse homem pelas ações que ele vai empreender neste contexto e aí isso nos leva a terceira verdade desse texto porque uma família que é alcançada pela graça de Deus é uma família que é habilitada para obediência obediência não é nós precisamos entender aqui que essa fé não é uma fé abstrata apenas conceitual filosófica doutrinária muito embora ela seja na forma de ensino de verdades que se comprovam e que se constatam nas escrituras mas ela é uma fé que pode ser comprovada por meio da obediência de sorte meus irmãos que nós precisamos entender que a obediência é a materialização da fé a obediência é o termômetro de uma fé se uma família que se diz alcançada pela graça de Deus é uma família que no dia a dia não obedece o que Deus ensina o que Deus reivindica o que Deus ordena provavelmente essa família ainda não passou pela experiência de ser salva pela graça nós não podemos contradizernos nas nossas práticas com aquilo que nós professamos crer nós não podemos sermos contraditórios dentro da nossa caminhada vivendo uma vida que se contradiz com aquilo que nós entendemos ser a verdade de Deus e como que nós vemos isso irmãos nesse texto vá comigo neste mesmo capítulo para o versículo de número 22 que diz assim assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara este homem é alcançado pela graça este homem agora tem fé naquilo que Deus faz ou que Deus falou e este homem obedece o que Deus está mandando fazer é uma fé portanto que pode ser percebida porque é uma fé evidenciada ele faz as coisas não conforme o seu próprio projeto mas ele executa o projeto de Deus do modo como Deus quer que seja executado é do jeito que Deus quer diz aí o texto consoante a tudo que Deus lhe ordenou se você olhar ainda para o capítulo de número 7 no versículo 5 ele vai aparecer novamente essa expressão e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara você não pode ficar falando na sociedade que você crê em Deus que Deus é o seu Redentor que Jesus é Senhor da sua vida e entretanto nos detalhes da vida você não obedece a Deus você vive como se Deus não existisse seria mais ou menos mais ou menos naquilo que nós chamamos dentro da teologia que ficou classificado o seguinte entre a diferença entre o ateu dogmático e o ateu prático qual é a diferença que a teologia faz disso é que os teólogos vão dizer o seguinte que o ateu dogmático é semelhante àquele do salmo 14 diz o insensato no seu coração não a Deus e ele argumenta argumenta portanto com veemência filosoficamente para comprovar ou para persuadir as pessoas de que Deus realmente não existe esse é o ateu dogmático declarado e o ateu prático é conforme registra Paulo na sua carta a Tito eles professam conhecer a Deus entretanto o negam com as suas obras não vivem de acordo com aquilo que Deus exige que se viva nós precisamos parar meus irmãos dentro desse contexto em que a família está sendo atacada em que as famílias estão alienadas de Deus e nós que dizemos sermos alcançados pela graça de Deus comprovar que a nossa fé é genuína por meio das nossas práticas da nossa obediência a Deus vivendo para a glória de Deus levando em conta o que Deus fala em sua palavra e não realizando da forma como eu penso que tem que ser realizado não do jeito que eu sinto o que eu consigo conceber de acordo com a minha experiência mas de acordo com o que Deus existe ele fez tudo quanto Deus ordenara da forma que Deus havia pedido Deus deu a ele um projeto Deus deu a ele um plano e o plano foi levado em conta e foi executado da forma como Deus havia exigido uma família que é alcançada pela graça de Deus é uma família que tem fé e é uma família que demonstra essa fé de um modo prático de um modo concreto obedecendo a palavra de Deus isso é o resultado é o fruto dessa fé a quarta coisa que eu gostaria de destacar aqui a quarta verdade é que esta família que é alcançada que é salva pela graça de Deus é uma família que é capacitada para testemunhar na sociedade é uma família que é capacitada para testemunhar na sociedade eu disse a vocês que o versículo 8 é um versículo chave nesse contexto e disse que o versículo 9 é a síntese da história desse homem depois de ser alcançado por esta graça maravilhosa que o preservou a ele e a sua família e aqui aparece portanto dois conceitos que são muito importantes dentro desse contexto dessa síntese eis a história de Noé Noé era homem justo Noé era homem íntegro entre quem? entre os seus contemporâneos capítulo 7 versículo 1 agora o próprio Deus fala desse mesmo assunto dizendo assim disse o Senhor a Noé entra na arca tu e toda tua casa porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração uma vez que esse homem é alcançado uma vez que esse homem crê no que Deus está falando uma vez que esse homem obedece a Deus ele se torna uma testemunha viva de Deus no meio daquela sociedade perdida nesse sentido meus irmãos essa graça que salva ela nos salva para nos levar para o céu ela nos salva da perdição eterna mas ela nos concede um templo da nossa vida boa parte da nossa existência aqui no mundo no mundo caído no mundo ímpio no mundo de alienação no mundo em que as pessoas estão distante de Deus e para que que Deus faz isso para que você e eu para que sirvamos de testemunha dessa graça para que as pessoas conheçam a partir de nós ou experimentem a partir de nós que assim como nós fomos alcançados que assim como nós recebemos perdão que assim como a nossa casa foi visitada a outra família poderá sê-lo também nossa nós estamos aqui e nosso destino é o céu mas enquanto nós estamos na nossa caminhada na nossa peregrinação nós somos capacitados para testemunhar de que o Senhor é Deus de que no Senhor há refrigério de que no Senhor e na pessoa do Senhor Jesus há restauração há solução para as famílias a possibilidade de um recomeço de uma nova vida de relacionamentos que são restaurados de pessoas que são curadas de pessoas que podem experimentar aquilo que elas nunca experimentaram que é alegria que é deleite que é experimentar a plenitude de alegria que Deus tem para oferecer a finalidade da graça portanto foi alcançar Noé preservar Noé é poupar Noé da condenação mas essa mesma graça fez dele uma testemunha no meio da sua geração eu tenho lido um livro foi recomendado ano passado pelo meu amigo e pastor reverendo Roste homem que nós amamos e estimamos aqui nessa igreja e ele recomendou ano passado no final do ano este livro e eu na transição comprei este livro igrejas que transformam o Brasil e nós sempre recebemos no Brasil alguns livros que são resultado de uma pesquisa de teólogos americanos dentro da realidade nós às vezes lemos e traduzimos essas obras que são obras boas primorosas importantes mas nem sempre a leitura do contexto americano se aplica a nós algumas verdades são semelhantes mas algumas coisas não são a gente precisa encarar essa realidade e esses teólogos então resolveram fazer uma pesquisa das igrejas que estão impactando as suas realidades sociais onde elas estão por meio do evangelho e mil e quatrocentos e oitenta e três pastores foram entrevistados depois ele afunilou para cinquenta igrejas igrejas pequenas de cem membros duzentos membros igrejas de porte médio mil mil duzentos membros algumas maiores algumas menores em realidades distintas algumas no contexto mais rural algumas no contexto de periferia alguns no contexto de bairro de classe média alta então não tem um elemento do ponto de vista social que seja o denominador ah não aqui está crescendo por conta disso ou por conta daquilo outro não e foi constatado se nessas igrejas nessas cinquenta igrejas alguns elementos comuns dentre eles o primeiro que as igrejas que estão impactando o Brasil essas cinquenta que foram alvo da pesquisa de modo mais minucioso é que aquela igreja as pessoas que ali congregam tem uma mentalidade missionária elas estão ali elas fazem a leitura do contexto que elas estão e elas olham para os arredores da igreja no contexto que elas estão e elas pensam que nós precisamos alcançar esse povo esse povo é o nosso campo missionário e elas vivem de modo dinâmico a visão do reino de Deus desse espírito de Deus que é missionário desse espírito de Deus que veio para alcançar os eleitos de Deus meus irmãos aqueles que são alcançados pela graça de Deus são alcançados para que sejam testemunhos de Deus nós não podemos meus irmãos nesse contexto nos conformarmos com o belo tempo que Deus nos deu com o conforto que Deus nos deu com os bancos confortáveis que Deus nos deu com o ar condicionado que Deus nos deu e perdemos a mentalidade missionária nós não podemos nós precisamos comparecer a este lugar adorar a Deus com entusiasmo com alegria e a partir disso cumprir a nossa missão eu sou testemunha de Deus eu sou agente do reino de Deus eu vou viver de acordo com o reino de Deus eu vou ser um homem justo íntegro diante de Deus e diante da sociedade elas precisam ver em mim elas precisam ver a partir de mim a partir de nós que nós somos sal da terra que nós somos luz do mundo e ainda que elas não se convertam elas saberão que ali passaram homens e mulheres de Deus aquela geração de Noé jamais poderia comparecer diante de Deus e dizer nós não sabíamos nós não ouvimos nós não vimos porque elas viram elas ouviram Noé foi pregador da justiça de Deus Noé pregou com as palavras e pregou com a vida Noé era um homem justo e íntegro o conceito justo aqui ele vem para ressaltar o estilo de vida de Noé diante de Deus uma graça que alcança que salva é a mesma graça que nos justifica diante de Deus é uma graça que faz com que Deus nos olhe e nos veja de modo em que os seus olhos nos vejam justos diante dele mas essa graça também tem esse outro aspecto enquanto que justo traz essa ideia do homem que vive diante de Deus a partir do olhar de Deus também o olhar da sociedade está voltado para o homem de Deus para a testemunha de Deus e ele portanto vive de modo íntegro diante dos seus semelhantes dos seus contemporâneos os vizinhos de Noé não tinha nenhuma brechinha para fazer comentários indevidos e maliciosos sobre Noé Noé era justo o testemunho de Noé calava os ímpios e a pergunta é como que é a sua vida diante dos seus vizinhos como que é a sua vida diante dos seus colegas de trabalho como que é a sua vida no lugar onde Deus te colocou as pessoas olham e elas se calam por perceber que há santidade que há vida de Deus em você ah, ele era justo e íntegro Deus diz Noé eu vejo que tu és um homem justo diante de mim mas também no meio da sua geração Noé era aquilo como que numa reportagem que eu assistia sobre os jardins floridos da Holanda e eu olhando assim numa dimensão longe na televisão irmãos nunca fui na Holanda não e aí olhando assim aquele jardim aquela plantação lindíssima amarela de flores amarelas de repente algo se destacou quando o cenegrafista apontou e foi puxando aquela imagem no meio daquelas muitas flores amarelas apareceu uma branca que dava para ser para fazer a distinção de longe Noé era essa pessoa que de longe fazia distinção de longe as pessoas viam o luzeiro na vida dele um testemunho que impactava as pessoas e isso deixou para sua geração a comprovação de que ali tinha um homem de Deus ali tinha um homem de Deus e o caminho para finalizar eu gostaria de destacar algumas aplicações importantes para a nossa vida e a primeira que eu gostaria de destacar é o seguinte meus irmãos este homem foi alcançado pela graça de Deus com a sua família num período de ceticismo agudo de uma profunda alienação de um predomínio da violência na sociedade mas é mas é nesse contexto a possibilidade de Deus a possibilidade de Deus alcançá-las se Deus alcançou noé se Deus alcançou nossa casa Deus pode alcançar outras famílias também ele é livre ele é soberano ele é gracioso para fazê-lo nós nós não podemos deixar e sonegar esta mensagem da graça de Deus as famílias que sofrem que gemem em os nossos dias nós precisamos contar anunciar proclamar estas verdades de Deus mas nós precisamos em segundo lugar entendermos o seguinte que quando uma família é alcançada pela graça de Deus esta referida família se torna um referencial na sociedade nós precisamos pedir ao Senhor Deus para que se compadeça de nós para que nos fortaleça para que nos ajude para que nos visite com o poder do seu espírito para cumprimos o nosso papel enquanto testemunhas de Deus Noé foi justo Noé foi íntegro depois de ser alcançado pela graça de Deus Ele creu em Deus Ele obedeceu a Deus Ele viveu de acordo com a fala de Deus com a voz de Deus com a palavra de Deus Nós precisamos viver desta mesma forma Nós precisamos meus irmãos também ao mesmo tempo em que levamos essa mensagem de graça para as famílias para as pessoas nós precisamos alertar as pessoas quanto ao juízo de Deus Nós não podemos nem sonegar nenhuma coisa nem a outra para as pessoas Nós precisamos alertar os pecadores quanto aos perigos graves de que elas uma vez que estão vivendo longe de Deus praticando essas coisas que entristecem o coração de Deus Nós precisamos alertá-las que isso atrai o juízo de Deus que Deus vai punir que Deus vai sentenciar que Deus vai mandar o pecador para o inferno Nós não podemos deixar de falar dessas coisas dessas verdades Assim como Noé se tornou um pregador da justiça nós temos todas as razões bíblicas por conta daquilo que Deus demonstrou já na pessoa de Jesus de anunciar estas verdades Nós precisamos dentro da nossa dinâmica evangelística missionária aprender a fazer as conexões nesse contexto o plano de Deus o propósito de Deus foi salvar Noé por meio da arca Nós precisamos fazer a conexão e mostrar que hoje Deus salva pelo seu filho bendito que o esconderijo que a proteção do juízo está em Jesus de que a pessoa que corre para Jesus de que a pessoa que se arrepende e crê no Senhor Jesus será poupada do juízo final Nós precisamos mostrar essas verdades à luz da Bíblia Nós precisamos ter coragem ousadia e intrepidez para anunciar essas verdades meus irmãos Ainda que muitos pensem que não que os dias são outros nós não podemos cair nessa armadilha as necessidades dos seres humanos são as mesmas é uma necessidade de Deus é uma necessidade do perdão de Deus é necessidade de serem reconciliadas com Deus nós precisamos anunciar que há salvação em Jesus e eu caminho para finalizar finalmente dizendo o seguinte que a nossa família que a nossa vida familiar e individual está em curso nossa história está sendo construída eu gostaria que você prestasse atenção no versículo 9 eis a história de Noé Noé era homem injusto Noé era homem íntegro entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus deixa eu te dizer uma coisa meu amado irmão minha irmã você pai você mãe você filho você filha o mais importante da nossa história da nossa biografia quando os nossos dias se findarem aqui não é a quantidade de coisas que você conquistou nessa vida não é o patrimônio que você conseguiu acumular não são os mestrados que você fez não são os doutorados não são as pós-graduações que você fez isso não vai valer nada isso não conta nada o que vai valer é se na sua lápite da sua história do último capítulo da sua história vai estar escrito ele andava com Deus ela andava com Deus porque o mais importante de tudo isso de alguém que é alcançado pela graça de Deus é o que está aqui Noé andava com Deus não me impressiona não me impressiona se os meus filhos vão conquistar algumas coisas às vezes nós pai ficamos encantados com as conquistas dos nossos filhos não adianta nossos filhos conquistarem as coisas meus irmãos se eles se perderem se no dia final eles forem condenados com o mundo forem lançados no inferno não adianta você acumular uma fortuna e naquele dia não aparecer a mensagem divina dizendo ele andava com Deus ele andou com Deus ele viveu os seus dias depois de ser alcançado pela graça de Deus com Deus não adianta será um fracasso para toda e qualquer família e passou-se os seus dias e a sua história alienada de Deus que Deus tenha misericórdia de nós que Deus use a nossa vida para alcançar outras famílias com esta graça que nos alcançou convido você a se colocar de pé para orarmos nesse momento eu quero pedir ao nosso irmão presbítero Luciano que nos que nos alcança de Deus o extremitoso